Pessoal, essa criação de galinha aqui é na roça, solta aqui, então tem Angola, né, tem um galho gigante caipira aqui, ó, carijó grande, tem esse frango pintado que vai deixar para a reprodutora, pintado no flor, já que frango arrumado, canela amarela, olha que beleza esse frango, é um galho muito bom, então está aí, tem aquele galho mais para o lado branco lá, muito ajeitado esse frango, olha, galho bonito, olha, tem lindos, galinhada pintada lá em cima, esse frango, oi, esse galho é muito bonito, o tamanho desse galho, um monstro de um galho, então está aí, mais um vídeo, galinha na roça, tem galinha demais, lá para lá, elas estão veiacas, galinha solta na fazenda, elas não ficam veiacas, mas está aí, mais um vídeo, curta o vídeo, inscreva-se no canal.